Olha aí galera, eu andei na parada, mais um dia, Back Day, hoje é terça-feira, seis semanas antes, seis semanas com o Arnold, e falando um pouquinho bem rápido assim, né, da dieta, hoje é o segundo dia depois, pós-refeed day, cheat meal, é a refeição livre, sendo que eu ainda vou ter que parar, pra dar uma, não é explicar, né, porque é um contexto muito grande pra ser explicado assim num vídeo, né, pra estar falando um pouquinho mais sobre essa estratégia do refeite, não só eu uso como atleta aqui no Brasil, mesmo tendo um nível, acho que alcançado internacionalmente, mas é uma estratégia adotada hoje em dia pela maioria dos atletas, uma grande maioria, né, e graças a Deus, vem me dando bem, apesar do cansaço, né, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, ele fez uma refeição daquela, então ele tá cheio de energia, bom, a energia é pra um treino, depois já não tem mais nada, tanto que ontem o treino de frente foi muito bom, foi bem explosivo, sendo que hoje já puxei pro treino mais técnico, porém, uma carga razoável pra poder estar estimulando ainda essas últimas reservas que ainda tem do refeite, né, sendo que a semana é a potagem de carboidrato bem mínimo, claro que, em sete dias, eu tenho quatro dietas diferentes, em sete dias, eu tenho quatro dietas diferentes, então nunca como a mesma coisa todos os dias, né, a única coisa que não muda são os cargos, são três cargos ao dia, agora nessa fase de 40 minutos cada, um em jejum, um no meio da tarde, e o outro após a última refeição, então, isso é pra vocês ficarem mais sintonizados com a minha posição física e a preparação, né, eu sempre digo, a preparação nunca é a mesma coisa, todo ano eu tô aprendendo mais comigo mesmo, com as outras pessoas também no contexto, pra poder chegar e apresentar o melhor shape, tanto que hoje, a seis semanas do campeonato, eu acho que eu nunca estive tão bem condicionado, tão antes, né, e espero estar levando o melhor pra vocês, que for pro meu trabalho, lá, no arco de plástico, no gorrinho, agora vamos lá fazer um drop set aqui pra fechar pra remada, né, a galera já tá acostumada a viver fazendo remada aqui, com sete, oito, nove placas de vinte, sendo que hoje tem cinco placas de vinte, sendo que eu falei um drop set, pra tá, como sempre eu refalo isso dos vídeos, aprofundando cada vez mais os cortes, eu acho que eu tive uma melhora muito grande das costas desse off-season, e agora no pré, pretendo estar apresentando a melhor dorsal vista pelo meu físico, em mim, de todos os tempos, vim lá, vim lá, . . . . . . . Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.